Olha, empossado hoje o novo secretário de Estado da Fazenda, Josué Modesto dos Passos Sobrinho, ex-reitor da universidade, assume a pasta com a missão de superar a fragilidade fiscal aqui do Estado. Ainda na entrada da Secretaria de Estado da Fazenda, o governador Jackson Barreto já anuncia que o novo secretário, Josué Modesto dos Passos Sobrinho, chega num momento tranquilo na gestão das finanças de Sergipe. Muito positivo, eu não diria pela situação financeira do Estado, que não é boa. Eu digo pelo ambiente da Secretaria da Fazenda, um ambiente de mais cordialidade, de mais solidariedade, de mais somação, de mais compreensão das dificuldades que o Estado vem atravessando. O presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais, Paulo Pedrosa, fala que a categoria recebe com otimismo o novo secretário, mas cobra um posicionamento mais rígido em relação à arrecadação do ICMS. Nós temos problemas crônicos de instalações, de prédios, estrutura de informática, então esperamos que esse bom ambiente, como mesmo destacou o governador, a gente possa dar continuidade a essa discussão, no sentido de solucionar essas questões que são do interesse do Fisco, mas do Estado também e de toda a população sergipana. A assinatura do termo de posse aconteceu na sala de reunião da Cefaz, com a presença de alguns secretários, deputados estaduais e diretores. Houve um rápido discurso do ex-retor da Universidade Federal de Sergipe, em que reconhece o grande desafio que tem a partir de agora. O novo secretário estadual da Fazenda admite que existe uma fragilidade fiscal aqui em Sergipe, que precisa ser superada. Josué Modesto, dos Passos Sobrinho, reforça que a sociedade quer uma solidez fiscal, mas demanda além do que o Estado dispõe. O desafio é, enfim, aumentar a arrecadação, captação de recursos e controlar o dispêndio, porque nós temos muitas demandas, todas legítimas, mas nós temos que ter noção de que há um limite que pode ser suprido pelas finanças públicas e outro não. O secretário Josué Modesto assegura que vai ouvir o sindicato e tentar identificar os problemas na arrecadação dos impostos, como o ICMS. Vamos ver quanto disso é real e quanto disso ainda não é, digamos assim, apesar de ser direito do Estado, mas não é factível, porque foram empresas que já faliram, etc. Mas o que for possível legalmente e economicamente, certamente terá o imenso esforço da Secretaria de fazer valer os direitos do Estado. Obrigado. Obrigado. Obrigado.